Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Downlight e trago para vocês esse palé de Slim Downlight, tendo 18 LEDs de 15 watts RGBWA. Possui display digital, puller de resfriamento e uma potência total de 270 watts, podendo ser usado no modo automático, sensor de áudio, dimmer e strobo, tendo uma variação de 5 e 8 canais. Fica ligadinho no nosso canal e acesse nosso site www.onlightbrasil.com.br e fica de olho no nosso próximo vídeo. Valeu!